O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sobrios e comemorada anualmente no dia 31 de outubro. E olha só, o Comércio de Picos tem registrado aumento nas vendas de acessórios que simbolizam a data. E a gente acompanha agora na reportagem. Gostosuras ou travessuras, o clima de Halloween está presente em toda parte. Nas calçadas das lojas do centro, é possível ver uma variedade de produtos temáticos estrategicamente colocados para atrair a atenção dos clientes. Essa vendedora de uma loja de variedades conta que os comerciantes já estão preparados para a demanda. A gente já está vendendo os baldinhos, os laranjas, tem os brancos também, tem as frechas que a gente já está vendendo também. E está vendendo, graças a Deus. É uma data muito comemorativa aqui para a gente. A gente colocou 10 de segunda-feira para fora as coisas para vender. E está vendendo, graças a Deus. As vendas começaram a aquecer e a expectativa dos lojistas é alta. Principalmente por conta das crianças e das tradicionais festinhas realizadas em escolas, que movimentam o comércio de fantasias e adereços. A gente tem uma expectativa ótima, porque os produtos do Halloween é sempre uma aposta alta que a gente faz. Porque pelo fato de ser uma data bem comemorada pelas crianças. Em oito anos que a loja deu início às atividades, são oito anos que eu tenho os produtos do Halloween. Inclusive, a gente até fez aqui um setor permanente de produtos sazonais. E um desses itens são os itens do Halloween. O dia das bruxas ou Halloween é uma festa tradicional nos Estados Unidos. A celebração atravessou fronteiras e oceanos até chegar no Brasil e se popularizar cada vez mais. Prova disso é que no comércio de picos não faltam opções de máscaras, elementos decorativos, chapéus e fantasias. Esta loja, por exemplo, reforçou o estoque para garantir que todo mundo, crianças e adultos, tenham a chance de se fantasiar e participar das brincadeiras de Halloween. Os mais procurados realmente são as fantasias, por causa das escolas. As fantasias vão desde a roupa, a roupinha de bruxa, a capa, aí vem a tiara, acessórios em geral, mas também temos as festinhas temáticas também, que não deixam de ser bem frisadas nesse tempo. Aí temos os produtos de decoração, tem o chapéu de bruxa, tem os enfeites, de enfeites como guirlanda, abóbora, enfim, tem muitos produtos.